Foi apreendido pela polícia militar ontem à noite em Vitorino, um menor de idade, suspeito de ser autor do homicídio que vitimou Ricardo Suzin, de 29 anos, no dia 8 deste mês. A vítima morreu com perfurações de tiro na porta de sua casa. Ele teria chegado em sua residência na rua Otávio Meier, em Clevelândia, no amanhecer do dia 8. Porém, não desceu da caminhonete que conduzia uma F-250 quando foi encontrado pela família com duas perfurações por arma de fogo. A polícia militar foi acionada e constatou que os dois pneus do lado direito da caminhonete estavam mursos e sem os ventis, o que pode indicar uma ação proposital para evitar a saída de Ricardo do local em que estava quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo. Após a apreensão do menor que estava sendo procurado desde a identificação da autoria do crime, foi entregue para a Polícia Civil, que segue cuidando do caso.